Olá turma, eu sou o Vitor360 e sejam bem vindos a mais um vídeo para o nosso cantinho Já trouxe até ao canal um Files da televisão portuguesa hashtag 1 E nada melhor do que voltar a fazer um Files da televisão portuguesa hashtag 2 Eu descobri na internet Files apetecíveis e amorosamente amorosos Para trazer aqui até vocês Portanto, bora para o vídeo Mas antes disso não te esqueces de deixar aquele mega like cá em baixo que ajuda a boer o canal, sabes disso? E de subscrever o canal se ainda não és inscrito então bem vindo à turma Vem fazer parte desta festa todos os dias Bora aí para o vídeo Nós vamos ao Files da televisão portuguesa Oi Telvinha dá um beijinho Vamos lá um beijinho na boca Dá um beijinho na boca que eu fico louca É isso uma bela queda É isso uma beijinha Olha e temos finalmente uma mulher a ligar hoje Uma mulher, a Isabel A Isabel, 23 anos do Porto Claro que só podia ser do Porto Bem vinda, bem vinda ao curto circuito Isabel Oi Oi Tudo bem? Está tudo bem? Sim Sim Sei que está Olha Isabel Pronto Beijinhos 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 Não, mas é verdade o que ele está a dizer Por acaso? Olha, posso só dizer uma coisa? Sim É-se uma grande puta que andas metida com o João Maravilhoso Vocês já são irmãs há muito tempo? Sim, pai Ela tem 19 Vocês já são irmãos há muito tempo? Não Não A minha irmã tem 19 anos Ah, então sou irmãs há quanto tempo? Ah, tenho 24 fazendo as contas Sou irmãs há quanto tempo? Pai, 5, 6 anos Sou irmãs há 5, 6 anos Ah, não estava Não Calma Calma, calma, calma Calma Calma, o meu cérebro O meu cérebro deu um nó Eu juro que eu preciso de muita capacidade para às vezes conseguir reagir a estes férios da televisão portuguesa Olha, ela tem 24, a irmã tem 19 É óbvio que são irmãs há 19 anos Ah... What the fuck? Bem disposta, boa exposição Ah, boa exposição Meu nome é Rebeca E o que eu falei Eu quero conhecer-te para dançar no pé Oh, meu lindo Olá, doutora Olá, doutora Olá, doutora Olá 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 Não temos aqui, amor Não vês? Estamos a... Estamos a filmar Acê, dá-me para comer para os meus filhos Estamos a morrer de fome Acê, não vive na rua Fazer de comer a bambina Acê, não vive na rua Amor, nós saímos para ir para uma festa Amor? Não Não... Isto aconteceu mesmo? Isto aconteceu em que programa? Que eu não sei Ele acaba de dizer à mulher Que nós saímos para uma festa E não se leva Dinheiro Oh, editor Close a penha na minha cara Sou eu Zé É muito giro brincar É muito giro rir Mas isto não se diz na televisão, meu Eu sei que tu és o showman És aquela cena toda Vá lá Vá lá a criar aos outros senhores 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 Vá lá a nós Tens aí... Olha, amor, vem cá Venha cá, meu amor Venha cá Venha cá Tome lá Pronto, pronto Nunca se veja Nunca veja o que se dá Cinco ouro Não, mas cinco ouro Fique com medo É sério Oh, Zé Eu não vou fazer mentira a ti Oh, Zé Tenho meus filhos a morrer de fome Olha, minha querida Aprenda uma coisa que eu lhe vou dizer E fique quieta Fique quieta, Zé Deus nosso, o senhor disse Não deis-me necessidade Nós todos temos dignidade para trabalhar É isso Eu não tenho que fazer ter Sida Não? Tem Sida, trabalho com Sida Que ninguém lhe vai matar Eu não lhe beijei agora? Hã? Eu dou-lhe um euro E você ainda responde assim Dá-me cinco Dá-me ficar medo Então você diz-me Tem a coragem de dizer Para me dar cinco Hã? Eu até deixei cair tudo Hã? O Zé Meu amor Eu gosto muito de si Mas você está perfeita Por muitos demónios Fuja dos demónios Fuja da droga Você está metida é na droga A droga é que está a matá-la Estou assim, senhor doutor Então fuja, meu amor Beijinhos Oh pá Desculpem É, 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 é Hã? Hã? Com queiraças Oh, você está por... Você está... Fuja... Você está... Você... Que eu nem consigo falar Hã? Hã? Você está possuída por muitos demónios FUJA DOS DEMÓNIOUS FUJA DOS DEMÓNIOUS Opa, a sério Isto de lista não existe Uma delas Hum... Fuja da droga Você está metida na droga E a senhora diz ESTÁ-SE PINCHINHÉ Continuemos Um filho, eu não tenho filhos Ou então um irmão mais novo É um rapaz novo Um rapaz jovem É um sobrinho Um rapaz jovem Tem algum sobrinho? Sobrinhos ainda muito pequenos Pronto, há aqui alguém que vai para fora Muito pequenos Alguém ligado Alguém vai para fora Vai Alguém Dessa criança de 3 anos e meio É a criança de 3 anos e meio Vai Algo hilariante e inédito Que eu adoro De facto É, eu divirto-me imenso a ver os files da televisão portuguesa Sim, gosto, acho piada E pronto E é isto Fuja dos demónios E fuja da droga Opa Eu juro-vos que Eu vi Eu vi Eu reagi a todos os files Mas Estas duas faras Ficaram na minha cabeça E vão ficar para sempre na minha cabeça A ver José Castelo Branco Um dia faço Um vídeo só com os melhores momentos Do José Castelo Branco E eles acreditem Que dá Para rir Se calhar Será para breve Turma, espero que tenham gostado deste vídeo Se gostaram já sabes Achei aquele likezão cá em baixo Subscrevam o canal Partilhem com os vossos amigos Foram os fãs da televisão portuguesa Desculpa mas eu não vou fazer um vídeo de 10 minutos E é lá então Dois vídeos para vocês poderem ver E escolher Qual deles a querem ver Vejam Se inscrevam Carreguem nos vídeos Nós nos encontramos no próximo vídeo Turma portem-se bem Já sabem Eu gosto de vocês Tchau